Olá, olá, amiga gente! Já não vim aqui há tanto tempo! Como estão? Como estão? Digam-me lá... Isto agora vai ser muito mal. Eu não sou nada assim. Mas pronto. Às vezes... Quer dizer, nós somos uma mistura de várias pessoas, eu acho. Eu acho que... Eu estou a dizer que não sou assim, mas eu às vezes sou assim. Pronto. Às vezes sou um bocadinho... Tia. Será? Tia? Não sei se sou tia. Bem, eu hoje venho aqui falar com vocês porque recebi aqui uma coisa muito, muito gira e queria-vos mostrar e, para além disso, tenho desconto para vocês e temos um Jolie a goçar-se também. Quem é que já não tinha saudade de Jolie? Quem era? E temos um pelo de Jolie à frente da câmara e tudo. Portanto, faz tudo parte. Se está a dizer desse lado, é favor, me dizem boa tarde. Já sabem que eu não gosto nada de estar aqui sozinha, triste só e abandonado, gelado. Isto hoje é segunda-feira, perdoem-me, mas pronto. Como sabem, fui com a minha mãe... Ou como não sabem, não é? Ficou com a minha mãe este fim de semana de fim de semana. Foi assim um fim de semana cansativo. Esta segunda-feira já fiz montes de coisas. Já editei o vídeo para o canal. Já... Esperem, deixem ver o que é que eu fiz mais hoje. Já editei o vídeo para o canal. Já estive a editar o site. Já estive em direto com as super mulheres do programa Guideline. Estamos na última semana do programa Guideline. Já fiz... Já estive a mexer no site. Já fiz... Já fui à rádio. Portanto, hoje já foi assim um dia bastante mexido. Mas, entretanto, cheguei a casa e tinha aqui um presente. Já sabem, quando eu tenho presentes, eu venho aqui mostrar. Portanto, bora lá ver aqui o presente. Eu podia ter aberto isto. Portanto, vamos ver como é que isto corre, está bem? Sem... Saí aqui, sem ter acesso. Portanto, sente que eu tenho uma mão ocupada. Já li. Então... Ele parece... Ele estava que sossegado. Eu juro que... Eu juro que acho que ele às vezes... Ele sente que eu estou em direto, então é hora de fazer as neiras. Eu acho que é esse o pensamento dele. Bem, bora lá. Bora lá ver aqui. Ora, deixem-me virar-vos. Aqui. Não é? Sim? Ok. Bem, bora lá. Ok. Temos aqui uma encomenda da Suspiro! Do Suspiro das Joias da Suspiro. Eu vou tentar abrir isto, assim, com uma mão. Vamos lá ver se eu consigo. Só temos aqui uma tesoura. Esperem. Aguardem-me. Bem, como eu estava a dizer já, hoje, esta segunda-feira... Como é que está a ser a vossa segunda-feira? Porque a minha segunda-feira está a ser muito atarefada. Ok. Bora lá. Abrir aqui a caixinha. Aqui com um papelzinho reciclado. Eu adoro abrir coisas. Epá, não sei se vocês também gostam, mas diz-me nos comentários que também adoras abrir presentes novos. Eu cá adoro abrir presentes novos. Sejam os olhos essenciais. Sejam... Sei lá. Eu adoro abrir tudo o que seja novo. Eu gosto de abrir. Bem, vamos tirar isto para aqui. E agora vamos abrir por aqui. Ok. Vamos abrir. Vamos abrir. Esperem. Aguardem. Vocês não fujam daí. Não saiam daí. Porque eu estou só aqui a tentar abrir. Ora, vamos lá. Entretanto, está um calor fenomenal. Eu não sei se vocês também... Se onde vocês estão também está um calor fenomenal. Mas aqui está muito, muito calor. Aliás, eu estava na rádio e eu estava mesmo a suar. Ora, vamos aqui abrir deste lado. Agora vamos abrir deste. Abrir, abrir. Ok. Está aberto. Epá, eu podia ter aberto isto, eu sei. Mas o entusiasmo é tanto que eu às vezes... Ui, tem estas coisinhas. Esperem. Caramba, abri do lado... Do lado errado. Esperem. Aguardem. Não sei onde é aí. Ok. Está aqui. Está aqui. Epá, mas isto é maior do que aquilo que eu achava que ia ser. Andreia. Isto é maior do que aquilo que eu achava que ia ser. Vamos lá ver se não tem mais nada. Não tem mais nada. Vamos lá abrir. Ui, com um brilhozinho tão bonito. Ok. Esperem. Vamos lá ver. Ai, é tão lindo. Beijinho. Oh, obrigada. Andreia, que fofa. Beijinhos, Rita. Que fofo. O que é isto? Oh, é um suspirozinho. Ah, que giro. Oh, Andreia. Que fofo. Bem, bora lá. Vamos abrir aqui a caixinha agora. A minha habilidade é trabalhar só com uma mão. Vamos abrir. Ah, não era necessário abrir. Olha que bom. Ok, vamos abrir. Oh, é tão giro. Gosto tanto. Oh, eu tinha escolhido este anel e a Andreia fez-me o favor de me fazer. Bem, o que é isto? O que é a suspiro? A suspiro é uma marca de joias artesanais que é feita pela Andreia. E a Andreia faz estas joias lindíssimas mesmo, à mão. Portanto, é ela que faz todas as joias com muito amor e carinho. Eu vou experimentar, não é? Porque eu adoro anéis. Portanto, deixem-me experimentar. Deixem-me ver. É este tamanho certo. Esperem, esperem. Ai, gosto tanto. Oh, pá, eu sou muito minimalista. Sou muito minimalista nas joias, mas eu gosto tanto. Esperem, deixem-me ajeitar. Oh, pá, gosto mesmo muito. Adoro. Ela tem várias joias. Esperem, vou virar para mim. Eu já estou toda a suar. Estão a ver? E a Andreia faz estas joias. Mas faz... Ai, gosto tanto. E é confortável. Gosto muito. Oh, a Andreia. Obrigada. Estão gires. Este espirinho é tão bonito. Gosto tanto. É mesmo bonito. Mesmo, mesmo, muito bonito. Vocês têm o site e têm o código de desconto na descrição deste vídeo. Portanto, se vocês quiserem comprar joias na Andreia, têm direito, na suspiro, têm direito aqui ao vosso próprio código de desconto. A suspiro... Vou-vos mostrar o cartão. Diz aqui. Ok? Diz... Handmade Autor Jewelry. Que é como quem diz que é feita à mão e são joias de autor. Portanto, olha, o Jolly já está... Oh, Jolly, vê lá, se aprovas. Ele já está aqui a cheirar. Estão a ver? Vê lá, se aprovas. Prova. Está aprovado? Não vais-me dar um beijinho. Porquê? Bem, gosto mesmo muito, Andreia. É sem dúvida. Olha, vou usá-lo imenso mesmo. Porque eu acho... Aliás, eu tenho um na outra mão. Podes ajustar ao dedo. Agora é virzinho que uma vais usar. Pois, uma é a outra mais gordinha que a outra. Pois é. Mas eu acho que vou usar nesta. Olha, o que é que tu achas? Eu acho que sim. Ai, gosto tanto. Hum, estou chique. Eu gosto muito destas coisinhas. Adoro mesmo. Adoro. Então, anéis. Tenho mandado a apaixonar. Eu como trabalhava como health coach. Eu não... Pronto, não... Não podia usar... Eu não trabalhava como health coach. Trabalhava como biotecnólogo. Eu não podia usar estas coisas. Portanto, nem anéis, nem pulseiras, nem brincos, nem essas coisas. Então, acho que agora ando-me a vingar. E adoro. Hum, estou giro. Fica tão bem. Jolly tem bom gosto. Olha, tu está a pedir assim o meu cão, não é? Olha. Ali, à espera que eu vá filmar. Jolly. O que é que tens a dizer sobre este anel? Olha. É bonito, não é? É bonito. Pois é. Ele está a banar a cauda, André. Ele também gostou. Estás a ver? Bem, vocês têm direito, então, ao código de desconto. Vocês podem ver o link na descrição do vídeo. Podem ir para o site. Podem e devem ir para o site. Vão ver todas as peças que a Andréia faz. Portanto, todas feitas com muita qualidade, primeiro. E depois são feitas com muito amor e carinho. São feitas por ela mesma. Portanto, sem dúvida alguma que... Peraí, deixem-me abrir aqui a porta. Ela agora vai chegar lá abaixo e a porta está fechada. Pronto. Eu espero que vocês deem lá uma vistazinha de olhos. Ah, gosto tanto, Andréia. Gosto mesmo muito. Já não o tiro mais. Já não o vou tirar mais. Espero que vocês vão lá ao site. Está o link na descrição. O código é RITAGUIDELINE. Portanto, tem 10% de desconto em todas as joias. Exceto em joias que estejam já em desconto. E não podem ser acumuladas com outros cupons. No entanto, vocês podem usar em todos os produtos da Andréia. Não se esqueçam. Passem por lá. Vão ver as joias fantásticas da Andréia. E eu já não tiro mais o meu anelzinho. Este anelzinho já não sai mais daqui. Beijinho, beijinho. Tenham uma ótima segunda-feira. E aí E aí E aí E aí